Faltando poucos dias para o encerramento do primeiro turno, a campanha de Bolsonaro entrou no modo desespero, porque o grande pesadelo de Flávio Bolsonaro, o Willi Wonka brasileiro, acabou se concretizando. E o dinheiro acabou na campanha de Bolsonaro. As baixas voações de campanha agora cobram o seu preço e a campanha está falida, sem dinheiro suficiente para dar aquele último gás para evitar a vitória de Lula no primeiro turno. E agora Bolsonaro conta apenas com a sorte para ir ao segundo turno, já que o debate do SBT não foi aproveitado pela campanha de Bolsonaro, já que foi um debate péssimo. Na sua opinião, Bolsonaro tem que ficar desesperado porque a prisão começa a se aproximar? Ele foi derrotado no debate? Deixe o seu like se você gosta dessa situação de desespero financeiro de Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E o dinheiro, como nós estamos vendo, acabou, pessoal, porque as voações não aconteceram na velocidade ou no ritmo com que Flávio Bolsonaro esperava. Todas essas informações são da revista Veja, mas nós já sabemos que essa história das doações da campanha do Bolsonaro já estão acontecendo há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. E nós alertamos aqui que isso iria acontecer. Porque, pessoal, tem a questão das pesquisas, mas tem outros problemas da forma de governar do Bolsonaro que fazem com que o Bolsonaro não receba doações de campanha. O Flávio está muito chateado com o pessoal da Faria Lima e também com o pessoal do agronegócio porque eles não doaram a quantidade que o Bolsonaro esperaria receber, ou esperava receber, melhor dizendo. Mas por quê? Porque o Bolsonaro está mal nas pesquisas, esse é o primeiro motivo. O Bolsonaro, desde janeiro, não conseguiu mostrar grandes reações. O Bolsonaro só cresceu nas pesquisas com a saída de Sérgio Moro. Depois ficou oscilando ali na casa dos 30%, 33%, sempre naquele patamar dos 30% que aprovam o governo dele desde 2019. E mal nas pesquisas, não vai cair dinheiro. Não vai cair dinheiro. Ninguém vai colocar dinheiro numa campanha que vai perder. E por mais que Flávio, Bananinha, queiram ficar falando que as pesquisas são fraudadas e manipuladas, mas os donos dos recursos olham para o IPEC, olham para o Datafolha e não vão dar dinheiro para a campanha do Bolsonaro. Mas também há um outro problema, que é a instabilidade governamental provocada por Bolsonaro. E esse é um ponto essencial que todos nós precisamos entender. Porque a gente fala aqui no canal que o Bolsonaro é um destruidor das instituições republicanas. Como, por exemplo, o IBAMA, que ele cortou verbas do IBAMA, o que dificulta a fiscalização. Bolsonaro retirou verbas da educação, retirando assim dinheiro para ensino e desenvolvimento de pesquisa, ciência e tecnologia. Mas essa questão, quando a gente fala aqui no canal, ela não é uma questão muito prática. Sempre fica assim no âmbito das ideias e do discurso. Mas eu quero trazer para vocês dois exemplos que vocês vão entender o motivo da instabilidade, agora mais palpável e prático, que o governo Bolsonaro provoca. Um desses motivos é o governo por MPs, ou seja, medidas provisórias. Nenhum outro governo na nossa história emitiu tantas medidas provisórias como o governo Bolsonaro. O que é uma medida provisória? Basicamente, é uma lei que o governo federal, no caso o Poder Executivo, impõe. Só que essa lei tem um prazo curto. Ela tem um prazo de 60 dias e pode ser prorrogado. Se o Congresso Nacional não votar essa lei em 60 dias, ela cai e perde a validade. Então imaginem só o que acontece. Bolsonaro cria uma lei, dali 60 dias essa lei cai. Bolsonaro cria uma nova lei, dali 60 dias essa lei cai. Ou seja, você começa a provocar um caos jurídico no país, mudando toda hora a legislação. Quem que vai fazer negócio no país? Não vai. Quem que vai olhar para o Brasil e ver como sendo um país de estabilidade? E o capitalismo precisa dessa estabilidade. Não tem estabilidade jurídica. E também não tem estabilidade fiscal. Porque um outro problema do Bolsonaro foi a PEC dos precatórios. Que ele deu um calote em várias pessoas. O que é um precatório? O precatório é o dinheiro que um prestador de serviço tende a receber da União. Ou seja, do governo federal. Para sermos didáticos. Um prestador de serviço vai, presta um serviço para o governo e depois ele tem direito a receber esse valor. Para fazer ali o seu programa de benefícios, o Bolsonaro rolou essa dívida para o futuro. Ou seja, o governo deu um calote em todo mundo. Provocando mais instabilidade. E é por esse motivo que o governo Bolsonaro provoca instabilidade e não vai receber dinheiro do capitalismo financeiro. Porque o capital financeiro quer estabilidade para poder fazer as suas aplicações. E é por isso que as doações de Bolsonaro minguaram ou, para usar um termo bem bolsonarístico, broxaram, pessoal. Mas você acredita que existam outros fatores para a não doação de campanha do Bolsonaro? Coloque nos comentários. Quero saber a sua opinião. E também se inscrevam no canal. E aí, os bolsonaristas começaram a falar um monte de bobagem, querendo culpar o STF. Olha, o STF, a culpa é dele. Por isso que as doações não estão caindo. Ridículo. Ridículo por parte dos bolsonaristas, pessoal. Pelo seguinte. Eles estão falando assim. Ah, o Alexandre de Moraes, ele realizou busca e apreensão dos empresários golpistas. Golpistas, entre aspas. Porque eles não iam dar golpe nenhum. O que eles estavam querendo ali era combinar a compra de votos. O que é muito mais sério. E aí, essa decisão do Alexandre de Moraes intimidou os outros empresários a doarem para a campanha do Bolsonaro. E é por isso que o STF está perseguindo o Bolsonaro. Papagaiada, né? Isso aí é a narrativa do perseguido que Bolsonaro vai usar para fugir da prisão. Nós estamos falando isso já há tempos. Da mesma forma que no início do vídeo eu falei que nós estamos falando há tempos sobre a doação de campanha do Bolsonaro. As doações, elas não caíram pelos motivos que nós expusemos aqui. Os empresários poderiam ter feito doações antes do episódio do Xandão. Mas não fizeram. E depois, quando houve o bloqueio das contas dos empresários, as contas foram desbloqueadas. Eles poderiam fazer doações depois, mas não fizeram. Não fizeram. Por quê? Porque é um governo que não vai, não flui. Então, essa desculpa de STF como culpado não cola. Serve ali como desculpa de perdedor para os bolsonaristas. E o pior de tudo é que enquanto o Bolsonaro patina nas pesquisas, nas doações, o Lula dá um banho no Bolsonaro. E o massacra, pessoal. Essa é a grande verdade. A campanha do Lula recebeu quatro vezes mais doações do que a campanha do Bolsonaro. Isso tudo é informação do site Metrópolis. Já fiz vídeo explicando, comentando todos esses números. Link aqui no card. A grande verdade, pessoal, é que o Bolsonaro precisaria de 400 milhões em doação de campanha para todo o PL. Mas ele não tem conseguido isso. Porque há uma campanha cara. E a quantidade de pessoas dentro do PL que estão disputando, a quantidade de pessoas que está disputando uma campanha para deputado, senador, governador, é muito grande. E o objetivo do PL é justamente a formação de bancadas no legislativo. E é por esse motivo que o PL também abandonou o Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro nunca foi a prioridade do PL, né, pessoal? Vamos ser sinceros. Bolsonaro, ele foi para o PL do Valdemar Costa Neto porque o Valdemar Costa Neto queria mesmo o Eduardo Bolsonaro e os outros bolsonaristas mais. O Eduardo Bolsonaro, em 2018, ele conseguiu quase 2 milhões de votos. Ele conseguiu 1 milhão e 900 mil votos. Ah, ele não vai repetir essa votação. Tudo bem, nem precisa repetir. O que seria um cenário desastroso para o Eduardo? Perder 50% dos votos? Vamos supor que o Eduardo perca 50% dos votos. Ele tem 1 milhão de votos. 1 milhão. O Eduardo, ele é de São Paulo. Outro candidato a deputado federal que também é de São Paulo é o Tiririca. Tiririca é um candidato para 200 mil votos. Então, só com o Eduardo e o Tiririca, o PL teria 1 milhão e 200 mil votos. Dá para eleger muita gente, mas muita gente mesmo. E o objetivo do Valdemar Costa Neto é conseguir fazer uma bancada de 60 a 70 parlamentares. Isso dá acesso a fundos partidários maiores para o PL e maior poder de negociação com o futuro presidente, que no caso, o que tudo indica e já está certo, vai ser o Lula. Então, por isso que o Valdemar Costa Neto está engolindo a seco o Bolsonaro. Só que essa situação tem provocado problemas internos no PL. Porque o partido inchou, o dinheiro mingou e aí o que aconteceu? Disputas internas, como você bem sabe, link aqui no card, para entender toda essa disputa entre os antigos integrantes do PL com os atuais bolsonaristas. Porque o bicho está pegando por grana, por dinheiro. E o resultado é que uma parcela maior de recursos tem que ir para os candidatos, deixando o Bolsonaro zerado, sem grana e mais ainda, sem gás. O grande objetivo de Bolsonaro nesse momento é não perder no primeiro turno. Bolsonaro está fazendo todos os esforços para ir ao segundo turno, para ver se as doações de campanha caem e tentar perder de pouco para o Lula, evitando assim, ou criando a expectativa, ou criando a narrativa de que ele não persegue o político. Esse é o único objetivo do Bolsonaro, fugir da prisão. Só que sem dinheiro, o gás acaba nesses últimos dias. O que o Bolsonaro pode apresentar à população? Mais nada. Que propaganda que o Bolsonaro pode fazer agora com poucos recursos, faltando cinco dias para o encerramento da disputa? Nada. Resta o Bolsonaro ir ao debate da Globo. E só. Talvez ele nem vá, porque ele tem certas dúvidas e ressalvas com a Globo. Então, nesse finalzinho, que era a grande esperança do Flávio de reverter ali 1% ou 2%, que sacou muita sorte, para evitar a derrota no primeiro turno, o gás acabou. Como nós falamos que iria acabar há muito tempo. Por que nós somos mãe de Ná? Não, porque a gente já sabe interpretar os verdadeiros impactos da pesquisa e porque uma pesquisa é importante e relevante, feita há três meses antes do encerramento do primeiro turno. Então, pessoal, acabou para o Bolsonaro, acabou o gás, acabou o dinheiro. A única coisa que não acabou foram as lágrimas. Porque eles vão chorar quando o Bolsonaro for preso. E nós vamos apontar o dedo na cara de cada um deles e nós vamos falar. Nós avisamos.